Tá na minha garupa, não tem a sua conduta, se acalma aí, bebê Passei no grau e vi você furando a lupa Qual que é a fita, minha linda, solta as ideias pra eu vir E pelo visto não lembra de mim O menorzinho neguinho lá da rua de barro Eu te trombei lá no rolezinho Lebei de cantinho, tô meu uísque, colache Hoje o uísque é destilado, tô longe do mal-olhado E me afastando de que não tá pra somar Me desprezo lá no passado e hoje quer colar do lado Sabe que os menor tá aí outro patamar Hoje o uísque é destilado, tô longe do mal-olhado E me afastando de que não tá pra somar Pode vir qualquer vez, tem a bota Que nó desenrola o barro de glota Na reta chega perto, na curva Nóis cê tá tuxando, eles capotam Nó desenrola o cabo da vela Chamando o maior de glota Salve rapazes do canal, começando mais um videozão aqui E no vídeo de hoje tá nesse GTAzão Motovlog muito brabo Ó o Sidney aqui, ó Cabelinho na régua, naquele jeitão Vai vendo, Pivete Sidney hoje tá naquele jeitão, minha tropa Ó, é o seguinte Quero ver geral aqui, ó Se inscrevendo no canal, tá ligado? Já deixando um likezão pra nós aí Naquele jeitão Já ativa o sino de notificações também Pra não tá perdendo o vídeo Certo, rapaziada? Já me segue também no Instagram Que tá aparecendo aí na tela agora pra vocês E é isso aí, tá ligado? Mano, o dono desse GTA aqui Se já é o Paulo GMTM, tá ligado? O crédito dele vai tá na descrição do vídeo Quero ver geral indo lá, beleza? Bom, vamos pegar aqui as skins, beleza, rapaziada? Só ajustar o dedo no meio da tela De cima pra baixo Ups, sobe, dá o desce E é isso aí, ó Vamos tá aqui, ó Pegando as skins A primeira skinzona braba Que é essa aqui, rapaziada Do Flamengão Ave Maria, Pivete Essa aqui é braba, hein? Próxima skin aqui é da Mestre, beleza? Esse cara aqui, chavão Muito brabo A próxima skin aqui, rapaziada Que tá contendo nesse GTA É essa aqui, ó Do PCC, Pivete Vai vendo Ó, caramba aqui, ó Com o chapéu de palha Naquele jeitão Pique mineiro E a última skin é essa aqui, rapaziada Desse cara aqui, tá ligado? Da tropa da França Vamos tá ficando com essa Que eu achei mais chave Tá ligado? E vamos tá pegando aqui As motos agora pra vocês Certo, rapaziada? Então vamos lá, ó Só ajustar o dedo no meio da tela Pra baixo Beleza? Aqui, ó BF400 aqui, rapaziada Vai tá tendo essa XJ6 Na Freeway aqui, rapaziada Vai tá contendo Essa XR Zona Muito braba Beleza? Todas as motos aqui desse jeito Já tá contendo Então, recomendo De vocês baixarem demais Entendeu, rapaziada? Próxima motinha aqui, ó Foguetão, tá ligado? Fio, ó Roneteira E essa aqui, mano Essa CBR1000, rapaziada Essa aqui tá muito braba Daqui a pouco Vou tá dando um rolezinho Cada uma moto aqui pra vocês Beleza? Só aguarda aí E é isso, entendeu? Olha aí, ó Próxima moto é a Titã E a última moto aqui, rapaziada Tá contendo É essa R1200, beleza? E bom Pra colocar aí Primeira pessoa É muito fácil, rapaziada Só você clicar ali, ó No horário Beleza? Segura no horário ali Passa o analógico Pro lado direito assim, rapaziada Dessa forma aí, ó Tá ligado? Essa é a forma certa, entendeu? De colocar aí Primeira pessoa Então é isso aí, ó Quem quiser garantir o GTA, mano É só ir lá nos comentários, beleza? O crédito do criador Vai tá na descrição do vídeo E o download Vai tá lá nos comentários Certo, rapaziada? Então Quero ver geral aí, ó Baixando o GTA Que o GTA tá de qualidade Certo, família? GTAzinho aqui Também tá contendo Duas favelas Beleza, rapaziada? Porém, esqueci De mostrar pra vocês Mais suave, mano Vou mostrar apenas um aí E é isso, tá ligado? Bora lá, rapaziada Ó, aqui tem a rua do Grau Como vocês já podem ver Eu tô aqui com a R1200 Mó chavão Naquele pique, né? Já vamos tá saindo aqui também Vamos tá dando um rolezinho Aqui pelas ruas As ruas também estão modificadas As calçadas também Como vocês podem ver Olha só essa vegetação, rapaziada O cara colocou também aqui É um Time City, tá ligado? E um Colossico Sei lá como é que se fala, mano Mas colocou uns gráficos da hora aí No GTA Que o GTA tá da hora Certo, família? Próxima motinha aqui, ó Como vocês podem ver, mano Essa roneteira aqui, ó Muito braba de pegar, filho Vai vendo Aqui eu vou até o final da rua, minha tropa Com essa ronetezona aqui, ó Muito braba Azulzona, ó Do jeito que o pai gosta Vai vendo Ó E a bicha tá leve demais, minha família Vai segurando O pai é o toque, cara Aí, ó Passando nos corredores A milhão, minha família Cê é louco Vamos tá pegando a próxima moto aqui, então, rapaziada Já vamos tá mostrando pra vocês, certo? Aí, ó Próxima moto aqui, ó CBR1000, rapaziada Essa aqui tá chavona pra dar um grau, hein Cara, em nada A zona é muito braba, família Não sei por que Cês não gostam dessas motos, filho Essas motos que é a maior chave, filho Ó Pique maloqueiro Naquele jeitão, filho Vai vendo, ó Ó Cê é louco, rapaziada Só grauzão Monstro Passando no meio do escorredor Cê é doido, filho Raspa na placa Não tem placa, eu acho não, mano Nem vi, tá ligado? Ó Eita, porra Fiz um strike aqui, rapaziada Ó, Matheus, Juninho, tudo Ô, louco, Pitty Deixa eu ver aqui, rapaziada Ó Matheus, cara, tudo, rapaziada Foi sem querer, mano Isso é louco, filho Mas é isso aí, rapaziada Vamos pra próxima moto aqui, ó Que o jeito já tá muito chave, certo? E a próxima motinha aqui, ó Como cês podem ver A XRE zona Muito braba, filho Vai segurando Ó Só grauzão Monstro, pivete Ué, doida Já deixa o likezão pra nós aí Daquele jeitão, minha família Se liga, toma Já deixa o likezão pra nós aí Já se inscreve no canal também, certo? E ativa o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo aí, rapaziada Cês tão desanimando demais, pivete, ó Os vídeos nem tá pegando mil visualizações mais, rapaziada Que nem antigamente, tá ligado? Não, de pegar, pega Porém demora Ixi, pivete Olha os homens Eles vai vir na bota Segura Ó Eita, porra Calma, senhor Ixi, os caras tão metendo bala, rapaziada Ó Tropelei ali o policial, ó Já vão bicar aqui pra esse lado, ó E é isso aí, rapaziada Cês tão desanimando, véi O bagulho Os vídeos tão demorando pra pegar mil visualizações, rapaziada Que antigamente, fio O bagulho antigamente pegava em um dia Menos de um dia Hoje em dia, tá ligado? Demora pra caralho, fio Demora uns três dias Cê é louco, fio Mas é isso, entendeu? Vão desanimar não Vou continuar aí metendo macho E os vídeos também, certo? Próxima moto aí, ó Como vocês podem ver A titanzeira aqui, ó Do Bololupi, véi Te vai vendo Toma Só grausou um monstro Naquele jeitão, fio Ó Tá pego, rapaziada Agora aqui é só pipoco, fio Passando aqui no meio dos carros Fuguetado, naquele jeitão Segura Montadinha, rapaziada Do jeito que o pai gosta Agora segura, ó Cê é louco, fio Quero ver quem manda os grausão desse aqui Que nem eu Eita, qual foi, tiozão? Não me fecha não, véi Cê tá viajando, é? Ó, segura agora Toma Tu é doido, piti Mano, GTAzão tá de qualidade Tá pesando 180 MB Beleza, rapaziada? GTAzão tá muito leve E é isso aí, minha tropa Ó, vou tá deixando o download lá nos comentários Quero ver geral baixando Beleza? E é isso aí, ó Deixa o comentário bacana lá pra nós Também naquele jeitão E é isso, certo? Ó, vai segurando os graus Ó os homens lá na frente Aí, ó, rapaziada Eita, segura Vem na bota, caralho Cê, ó Eita, vai pra onde, meu piti? Vamos brincar aqui, rapaziada Bora fazer eles de bobo, mano Pera aí, bora fazer eles de bobo aqui primeiro Ó Eles vai ficar doidão, rapaziada Não sabe nem o que fazer Eu vou fingir que eu vou curvar aqui, ó Se liga Bora ver se eles vêm Ó eles vêm, rapaziada Qual foi, policial? Vamos ver ter mais, rapaziada Aqui tem uma favelinha, tá ligado? Tá contendo duas favelas Tá tendo uma aqui, rapaziada Nessa localização E tem mais outra lá em cima, mano Que eu esqueci de mostrar pra vocês Mais suave, certo? Vamos tá embigando aqui pra dentro Naquele jeitão E é isso, entendeu, minha tropa? Esqueci também de mostrar Os carros modificados pra vocês Mas também tá contendo Um carro modificado nesse GTA, beleza? Baixa o GTA aí, mano Que o GTA tá de qualidade Certo, família? E o vídeo de hoje foi esse aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Já deixa o likezão pra nós aí Já se inscreve no canal Caso não tenha inscrito ainda, mano E é isso, tá ligado? Bora, mano Me ajuda aí a pegar 7 mil inscritos, rapaziada Falta muito pouco, tá ligado? Falta 500 inscritos Quem puder compartilhar, agradeço Tamo junto, é nóis O download do GTA vai estar lá nos comentários, rapaziada Bom, baixa o GTA aí Que você vai evitar vindo os carros, beleza? E a outra favela que eu esqueci de mostrar, valeu? É nóis Até o próximo vídeo, valeu? Fui, é nóis